Bilionária brasileira Lili Safra morre aos 87 anos. Lili tinha uma fortuna variada em 1,3 bilhão de dólares e era uma das mulheres mais ricas do mundo. Assista agora em Últimas Notícias. A bilionária brasileira Lili Safra morreu neste sábado, 9, em Genebra, na Suíça, aos 87 anos. A informação foi confirmada pela Fundação Edmund J. Safra. A causa da morte não foi revelada e, de acordo com a entidade, Lili estava cercada de familiares e amigos. O funeral de Lili está previsto para segunda-feira, 11. Abre aspas. Por mais de 20 anos, a Lili Safra sustentou fielmente o legado filantrópico de seu amado marido Edmund, prestando apoio a centenas de organizações em todo o mundo. Fecha aspas. Informou a entidade em comunicado. Pelo último ranking da Forbes, Lili tinha uma fortuna avaliada em 1,3 bilhão de dólares, cerca de 6,5 bilhões de reais. Lili nasceu no Rio Grande do Sul e foi casada com o banqueiro Edmund Safra, morto num incêndio em 1999. Com a morte de Edmund, Lili herdou boa parte da fortuna do marido. Lili também viu seu patrimônio crescer com a venda da tradicional rede de varejo Ponto Frio para o grupo Pão de Açúcar em 2009. Ela assumiu o negócio depois da morte do seu segundo marido, o empresário Alfredo Monteverde, em 1969. Em 2008, Lili estentou a casa mais cara do mundo. Situado na Côte d'Azur, no sul da França, o imóvel foi vendido por 500 milhões de euros para um bilionário russo. Até aquele negócio, nunca houve uma transação tão cara envolvendo um imóvel de alto luxo. Quatro anos mais tarde, um leilão de joias da brasileira arrecadou 38 milhões de dólares. O valor foi distribuído para instituições de caridades. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.